Olá, muito boa noite. Hoje é dia de TVE Esportes, nosso encontro de todas as segundas para falar bastante de futebol dupla Grenal, Brasileirão, tem também Libertadores essa semana, além também de falarmos de esporte amador. E a gente vai falar muito do Grêmio, que tem o seu jogo do ano nessa quarta-feira contra o Botafogo, também do Inter, que já começou aí a sua contagem regressiva para o retorno à Série A e quem sabe terá a companhia do Juventude no acesso. E para falar destes e de outros assuntos, temos hoje aqui no estúdio um time de peso, começando pelo diretor de futebol do Grêmio, Dr. Saúl Bertschewski, muito obrigada pela presença, Dr. Saúl. Eu que agradeço, Cris, prazer estar no teu programa, já sei da audiência do mesmo, então tem que ser um pouco concentrado para dizer coisas importantes e verdadeiras. Tenho certeza que dirá muitas coisas importantes, porque é uma semana decisiva e importantíssima para o Grêmio. Pela parte do Inter Nacional, a gente tem o coordenador de análise e desempenho do Inter e também da seleção brasileira, Maurício Dulac. Maurício, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui para falar sobre o trabalho. Eu já perguntei várias coisas aqui para o Maurício, porque a análise e desempenho é um assunto que está crescendo muito e a gente tem curiosidade para saber como é que acontece nos clubes de futebol essa questão. E para fechar o nosso timaço, o jornalista esportivo, o meu colega, repórter da Rádio Guaíba, Felipe Nabinger. Felipe, obrigado pela presença. E eu que agradeço o convite, Cris, a gente que já debateu junto, já trabalhou na mesma empresa e hoje também, nessa noite, poder falar um pouquinho da dupla Grenal e desses outros assuntos todos que você já anunciou aí. Muito me honra a presença aqui. Legal, tu fica bem à vontade, quiser fazer pergunta para os nossos convidados. Tu é o meu parceiro aqui no dia de hoje, nessa segunda-feira. Lembrando sempre que você aí do outro lado da telinha também é o nosso convidado a participar do TVE Esportes. É só acessar as redes sociais da TVE, Facebook, onde a gente está ao vivo agora, tem também o Twitter, ou mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que você está conferindo aqui na telinha. Vamos começar então o debate, porque pelo Brasileirão da Série B, os gaúchos foram 100%. O Inter venceu em casa e reassumiu a liderança. O Brasil de Pelotas chegou ao nono lugar após a vitória sobre o CRB. Já o Juventude venceu lá na terça-feira o Criciúma e encostou no G4. E pela Série A, o Grêmio, com time misto, acabou perdendo para a Chapecoense e pode aí ter dado adeus ao título do Brasileirão. Confere aí. O Grêmio até que tentou, no primeiro tempo, arriscando chute de fora da área. Mas quem levou mais perigo foi a Chape, que no final da primeira etapa assustou duas vezes. Marcelo Groi teve trabalho. No começo do segundo tempo, Arthur Caíque limpou e chutou. A bola desvia na zaga e entra. E não teve jeito. Essa foi a sétima derrota do Tricolor, a terceira em casa. Pois é, eu já vou passar a pergunta para o doutor Saúl. Doutor Saúl, o Grêmio deu ao Deus o título do Brasileirão ou ainda dá para sonhar? Não, ficou mais difícil, evidentemente. Agora, matemáticamente, o Grêmio tem todas as condições, assim como o Santos também, que perdeu, tem essa possibilidade. Nós estamos imbuídos do espírito de vencer todas as partidas. Se é Copa do Brasil, que já saímos, foi o Campeonato Gaúcho que nós queríamos vencer também, não deu. E o analista aqui poderá até explicar bem isso aí, no aspecto de muitos jogos. De cada três dias, é muito difícil um jogador de futebol ter essa condição para jogar todos em alto nível. Mas, o Grêmio espera, quarta-feira agora contra o Botafogo, conseguir o resultado que interessa. Nós seguirmos na Libertadores, que, na cabeça do torcedor, é a competição que mais interessa. Da nossa dirigente, é ganhar todas. Pois é, a prova disso, de que o Grêmio realmente pensa assim, é porque ontem colocou vários titulares em campo, justamente para tentar uma vitória, porque podia encurtar essa distância para o Corinthians. Não, e colocou, Cris, todos que estavam em condições de jogar. Todos que estavam em condições, exatamente. O Jornal não tinha condições, o Luan não tinha condições, o Idilson também não tinha condições, todos com lesões, né? É muita intensidade hoje no futebol. Jogadores hoje, realmente, jogam no limite. Querem ganhar também, né? Sim. Premiações, um monte de benesses que o futebol oferece para eles. Nós esperamos, realmente, quarta-feira, com 50 mil torcedores, que o Grêmio consiga passar de fase. Pois é, Nabinger, tem algumas pessoas, alguns gremistas, que estão chateados aí pela questão do Brasileirão, que agora ficou mais difícil, mas, assim, a grande maioria absoluta quer saber do jogo de quarta, Libertadores. Tu acha que a derrota de ontem, ela pode influenciar de alguma forma, negativamente, ou talvez até positivamente, o jogo de quarta-feira? Olha, Cris, eu acho que, claro que vai influenciar muito em coisas que o Grêmio vai ter que superar contra o Botafogo e não conseguiu contra a Chapecoense. Porque o Botafogo também é um time de marcação forte, que prioriza tirar a bola do adversário para construir a jogada em contra-ataque, por mais que o técnico Jair Ventura diga que não é assim, pelo que a gente vê em campo, é. Então, o Grêmio já teve uma possibilidade de jogar contra a Chapecoense assim, não conseguiu superar o seu adversário e marcar gols, aliás, é um problema que o Grêmio tem, né? Porque o Grêmio não vem marcando gols nos últimos sete jogos, só conseguiu fazer gol em uma partida. E aí fez de vez cinco gols que foi contra o Esporte. Então, está tendo essa dificuldade, não tem o Luan, a gente não sabe se ele vai voltar, mas eu acho que vai influenciar sim, vai influenciar, creio, espero, positivamente, para o Grêmio ver quesitos em que pecou contra a Chapecoense e que não pode pecar contra o Botafogo, já que é jogo decisivo. A dúvida que eu tenho, e quero passar essa para o Maurício, é o Inter jogou no sábado, né, Maurício? A gente sabe que a rotina de vocês, da comissão técnica, é tão intensa quanto de um jogador de futebol, porque vocês acompanham tudo, né, viajam, enfim. No domingo, é dia de folga, é dia da família para ti, ou não é dia de trabalho também? Então, acompanha os jogos da Série A e fica de olho no que está acontecendo. Não, não, é dia de trabalho, a gente acompanha tudo. Na verdade, faz parte do nosso trabalho ver todos os jogos e estar atento a tudo. Então, a gente acompanha, mesmo jogando num dia diferente, a gente tem acompanhado todo o campeonato Série A e alguns jogos também de fora, né? E qual é a tua expectativa, assim, Maurício? Eu sei que tu trabalhas no Inter, né, tem essa questão da rivalidade, enfim, mas como um profissional da bola, qual é a tua expectativa do jogo de quarta-feira? Como é que tu acha que as equipes vão se comportar aqui na Arena? Eu vejo a equipe do Botafogo mais ou menos como o Felipe falou, né? Uma equipe que é muito... Joga de uma maneira muito organizada e saindo sempre com muita força de contra-ataque, né? Algo parecido como ele fez jogando em casa, eu acho que não vai mudar muito da maneira como vai jogar fora. Eu vi o jogo, o primeiro jogo, achei um bom jogo, assim, com bastante guerra, que é uma final, não adianta num jogo como esse, é uma final. Eu acho que vai ser um jogo bastante parecido como o primeiro jogo. Não vejo a equipe do Botafogo saindo para agredir o Grêmio. Não tenho essa... Pelo menos não espero isso. Sim. Doutor Saúl, a gente sabe que a Arena vai estar lotada. A expectativa é mais de 50 mil torcedores do Grêmio. A venda de ingressos está uma coisa de louco, já vários setores já se esgotaram. Mas o torcedor, por mais que ele vá na quarta-feira, ele quer saber do senhor aqui no TVA Esportes. O Luan joga ou não joga? Eu sei que ele está relacionado. O Jeromel está em melhores condições que o Luan. O Luan vai fazer novamente a nova avaliação. Evidentemente que jogador que sente alguma coisa, nenhum treinador coloca. Porque pode agravar a lesão e aí tu perdê-lo para o restante da competição. Mas hoje eu tive a boa notícia que ele fez corridas em volta do campo, não sentiu absolutamente nada. Mas esse tipo de avaliação, ele não é a mesma coisa que jogar uma partida. Na partida é mais intensidade, é mais marcação, o jogador se esforça muito mais. Então, nós vamos aguardar até amanhã. Amanhã eu me telefono e te dou a resposta. Tá bom, amanhã eu telefono, o doutor Saúl, pego a resposta e digo para vocês no plano de jogo. Mas o Jeromel está em melhores condições para jogar. Pois é. E doutor Saúl, o Grêmio chegou no momento da temporada, a gente já está se encaminhando para o final da temporada, num momento delicado, né? Porque perdeu o Luan nesses últimos jogos, o Luan vai fazer quase um mês, o último jogo foi dia 23, né? O Jeromel. O Luan 11 dias. O Luan 11 dias, dia 23, exatamente. A gente não está tão longe assim. Mas o Grêmio chegou num momento que tem o Douglas, que ainda não está recuperado, enfim, acabou perdendo o Bolanhos, o Arroio que está voltando, ainda um melhor condicionamento físico. Perdeu o Gaston, que acabou sendo vendido, perdeu o Lincoln, pois é. O Michael fez cirurgia. O Michael, eu não queria falar tanta coisa ruim, mas é verdade. Mas no planejamento do início do ano, a gente sabe, a gente faz uma projeção exatamente do número de competições que tu tens e o número de jogadores que tu precisa a nível de titularidade. Uns dão certo, não é? Por exemplo, o Arthur, um jogador que veio das categorias de base. Deu mais que certo, né? Deu mais do que certo. E outros que a gente imaginava que poderia ter mais sucesso, não aconteceu. O problema é o jogador que vem do exterior, alimentação, a língua, enfim, adaptação ao grupo de trabalho, sistema diferente. Mas o Grêmio, nas competições de Libertadores da América, sempre tem aquela, aquele algo mais que a superação. Por isso que nós acreditamos que o Grêmio vai passar de fase. Pois é. Nabinger, se não tiver o Lua, a gente tem aí como opções, sei lá, daqui a pouco põe o Jailson, pode colocar o Everton, o Cebolinha é uma possibilidade. Pode mexer ali, daqui a pouco colocar o Arthur mais pra frente, aí entrar o Jailson. Tem o Léo Moura também, que é uma possibilidade. Enfim, o que que tu, hoje, segunda-feira, apostaria pro jogo de quarta, se o Luan não puder jogar? Olha, Cris, primeiro, eu acho que o Renato, ele perdeu uma chance de preparar a equipe sem o Luan. Porque o Renato insistiu nesses jogos que não teve o seu camisa 7, seu principal jogador, ele insistiu em manter o 4-2-3-1. Quando eu acho que ele deveria ter testado, coisa que já fez até, já utilizou o 4-1-4-1, mas deveria ter testado uma formação dando liberdade pro Ramiro e pro Arthur, pela parte interna do campo, com o Fernandinho jogando onde ele joga melhor, que é na direita. O Fernandinho, ele vem jogando bem, vem jogando bem na esquerda, mas ele joga melhor na direita e tem a possibilidade de cortar pra dentro e chutar. E aí, pelo lado esquerdo, sem o Pedro Rocha, dá mais chances pro Everton, que não foi tão bem contra a Chapecoense, não foi bem por aquele lado, ou até mesmo o Arroio, que foi contratado pra isso. Então, eu acho que seria a melhor formação pro Grêmio sem o Luan. Porque não tem um jogador que vá fazer a movimentação que o Luan faz, ele ganha muita liberdade jogando atrás daquele último homem de ataque e não tem um outro jogador que faça isso. O Léo Moura não faz isso, contra o esporte deu certo, mas aí a gente vai ter que colocar na balança o adversário, que é um adversário menor. E um jogo também, teoricamente, com menos peso, né? Claro, claro. Um jogo com menos tensão, menos peso, um adversário não tão qualificado e que tentou jogar, tentou jogar contra o Grêmio, não tava tentando marcar o Luxemburgo, acho que foi o principal erro até dele, tentar jogar contra o Grêmio, os outros times não estão fazendo isso, ou pra própria Chapecoense, ou Botafogo mesmo, não tenta jogar contra o Grêmio, que sabe que tem jogadores perigosos que podem colocar em perigo ali. a sua defesa exposta, foi o que aconteceu com outro esporte. O próprio Ramiro perdeu um pouco de qualidade jogando fora de função, saindo um pouco do lado. Então, eu acho que o Renato perdeu de preparar uma equipe sem o Luan. Faço duas análises sobre isso. Ou ele tem com muita confiança que o Luan vai jogar e a dúvida é só nossa. Pode ser. E até o doutor Saúl tá fazendo aí um despício, dizendo que correr é uma coisa, o impacto do jogo é outro. E a China a gente faz um juramento, não estou... Não, não pode enganar. Até porque o Botafogo deve estar assistindo o nosso programa pelo Facebook, né? Claro, mas o médico Saúl Berchewski não mente. Agora, o diretor de futebol Saúl, olha, acho que como todo dirigente de futebol, ele omite certas partes que nós da imprensa não podemos saber. Então, eu acho isso, Cris. que o Renato ou ele tem muita confiança de que o Luan vai estar em campo, ou então ele, de certa forma, gostou da movimentação do próprio Ramiro, centralizado, que é quem vem jogando ali nos últimos jogos. Vai ter a volta do Michel. Poderia fazer com Michel e o Arthur, o Ramiro um pouquinho mais à frente, com jogadores de lado, sendo o próprio Léo Moura e o Fernandinho pela esquerda. Ainda se ele não quiser abrir mão aí do Arroio, que não vem jogando, teve chance contra a Chapecoense e até... A gente vê que ele estava fora de ritmo, né? Pois é, eu não sei. O número de impedimentos do Arroio foi algo fora do padrão. Eu colocaria o Arroio como uma última opção dessas que a gente citou, assim. Enfim, pelo que a gente está acompanhando, até pela questão de quando ele entrou em campo e tudo, e ainda por estar voltando de uma lesão e precisando readquirir ritmo de jogo. Mas, é claro, a gente só vai saber mesmo na quarta-feira, porque embora amanhã eu vá ligar para o doutor Saúl para ver se eu descubro se o Luan joga ou não. Pode me diga. A gente vai voltar a falar de Grêmio, porque tem um jogão quarta-feira, jogão importante pela Libertadores, mas eu quero falar do Inter Nacional, porque o Inter reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B e, ao que tudo indica, começou uma contagem regressiva, Maurício. Isso é papo de torcedor ou a gente já pode pensar dessa maneira? Faltam 14 jogos, 7 jogos no Beira-Rio. A matemática hoje, ela diz que se o Inter vencer 6 jogos, está na Série A. Está pertinho? Bom, Cris, na verdade eu vou replicar o que o Guto fala, né? Que eu acho que é o sentimento nosso da comissão técnica, é trabalhar jogo a jogo, que eu acho que é a maneira mais correta da gente buscar o objetivo que é subir, né? E a gente vem trabalhando assim, o Guto vem trabalhando desde a chegada dele, é jogo a jogo com esse objetivo de ganhar os três pontos e manter esse desempenho que a gente adquiriu com o trabalho feito por ele, pela comissão. A ideia é manter esse desempenho e, jogo a jogo, ir trabalhando na aquisição desses pontos. Pois é, mas está próximo o torcedor colorado e o torcedor do Inter, que foi no sábado ao Beira-Rio, com aquela chuva torrencial, mais de 20 mil colorados foram até o estádio para conferir a goleada do Internacional, com gols do Damião, gols do Potker e gol também do Nico, que entrou no segundo tempo. Vamos conferir aí como é que foi? Inter e Figueirense, mal começou o jogo e o Wendel faz lançamento perfeito para Potker abrir o placar. Segunda etapa, D'Alessandro cobra escanteio e Damião mergulha para ampliar de cabeça, 2 a 0. E para completar, Wendel faz fila na defesa do Figueira e toca para Nico Lopes fechar a goleada. Inter, líder 3 a 0. No Bento Freitas, o Brasil recebeu o CRB de Alagoas e largou na frente, depois que Misael cruzou para Rafinha, de Peixinho, fazer um golaço. Festa rubro-negra. E antes que o jogo terminasse, Rafinha de novo, agora de virada, faz o segundo gol e garante a vitória do Chavante, que sobe para o nono lugar. Pois é, foi uma baita rodada da Série B, porque o Chavante também fez a sua parte, mas o Inter aí é que está nessa... Eu digo que já está na contagem regressiva, porque eu acho que sim que dá para pensar que o acesso realmente está muito próximo, até porque pelo desempenho que o Inter vem mostrando. Eu conversava aqui com o Maurício e com o Dr. Saú e também o Nabinga, não foi assim uma atuação de encher os olhos, né? Até talvez o placar não demonstre exatamente o que foi o jogo, né, Maurício? Mas o importante é a retomada da vitória, depois a perda do jogo para o Juventude e seguir aí nesse caminho de retorno à Série A, né? É, exato. O Butto fala muito na manutenção de um desempenho, né? Que a gente construiu com aquelas vitórias seguidas e aí no jogo do Juventude a gente teve um pouco mais de dificuldade, sempre é um jogo difícil, mas não mantemos esse desempenho e aí foi a retomada no jogo contra o Figueirense, importante os três pontos. Primeiro tempo um pouquinho abaixo, mas o segundo tempo com as correções e com o dedo do Guto deu tudo certo. Pois é, né, Felipe? Acho que o Guto parece que realmente encontrou, encontrou a formação, embora não tenha tido em alguns jogos aí, não vai ter agora no próximo jogo do Alessandro, teve agora no último jogo, tá na dúvida aí se vai ter o Camilo, que seria o principal substituto, né, para o Dali na próxima partida, mas apesar desses desfalques, o Inter parece que entrou nos eixos, né? Entrou e muito se deve a essa formação que o Guto achou para o time. Por quê? Porque ela é uma formação equilibrada e tem uma outra coisa. O time do Inter, ele marca muito na frente. O próprio Potker, que é um jogador de ataque, é o artilheiro, do time na competição, é um atleta que vem marcando lá do campo de ataque. O próprio Sacha faz isso, já fazia antes com outros treinadores no Internacional. O Leandro Damião, em algumas partidas, foi mais elogiado pelos movimentos que fazia na tentativa de roubar a bola dos zagueiros adversários do que propriamente em fazer gols. Então, é um esquema equilibrado, povoa meio campo esse 4-1-4-1 do Guto e com esses jogadores mais ofensivos fazendo um trabalho de tentativa de roubar a bola. Porque se rouba a bola perto do gol adversário, tem muito mais chance de fazer o seu. E aí, por isso, o Inter está com o melhor ataque da competição, tem 38 gols. Desses, 21 foram marcados pelo Potker, com 8, jogando mais aberto à direita. O Damião fez 4 gols. O Sacha fez 3. E aí, outros 6 gols feitos por um reserva, que é o Nico Lopes, que entra em várias posições. Agora, no último jogo até, entrou numa posição que não era que ele vinha entrando. O Nico Lopes entrou mais aberto pela esquerda, né? Ele vinha atuando mais aberto pela direita, em alguns momentos, na posição do Damião. Então, dá essa oportunidade, essa possibilidade do Guto mexer um jogo com uma peça só, colocando o Nico e mexendo o jogo. E esses jogadores de frente estão fazendo a diferença tanto, é curioso dizer isso, né? Mas tanto defensivamente lá na frente, quanto marcando os gols. Pois é, e o Maurício nos contava aqui, como é que é o trabalho do analista de desempenho, né? O analista de desempenho hoje conta muito com a tecnologia, né, Maurício? Porque, antigamente, nós já conversamos sobre isso, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu me lembro quando o Tite era o treinador do Inter e eu fiz uma matéria com o Maurício, justamente ele me contando como é que era o trabalho dele. Hoje mudou bastante, né? Porque agora vocês têm quase que em tempo real tudo, já dá para descer no vestiário e mostrar as imagens do primeiro tempo, se for o caso, né? Exato. Importante o que o Felipe comentou, só voltando um pouquinho. O interessante é que hoje se trabalha com um modelo de jogo, né? Então, o Felipe fez uma leitura muito boa do modelo de jogo do Guto. O Guto espera que o time marque na frente, que seja agressivo, que recupere essa bola na frente. E aí, agora, vou responder essa pergunta. Então, a gente controla esses dados. Essa situação que tu acabou de falar, a gente consegue controlar para ver se está funcionando ou não uma estratégia para o jogo. Claro que os jogos não são sempre... a estratégia não é igual e, muitas vezes, não vai acontecer igual. Um jeito de jogar, um time joga com bola longa, a gente não vai conseguir recuperar essa bola lá na frente. Mas os times, a ideia do Guto, o modelo de jogo do Guto, é recuperar essa bola o mais rápido possível após a perda, que a gente chama de perda e pressiona. E aí, o trabalho dos analistas, colocando junto nesse contexto, é fazer esse controle se a estratégia do treinador está dando certo ou não. Então, hoje, a gente está trabalhando dessa forma. Muitas vezes, a gente consegue, na hora do intervalo, passar esse número, mas de uma forma não quantitativa e sim qualitativa para ele e poder fazer alguma correção ou não na forma como ele está pensando o jogo, uma estratégia para o jogo. Pois é, eu acho que essa é a grande diferença, né, Felipe? A questão do scout. A gente sabe que, hoje em dia, tem aplicativos até que dizem quanto de posse de bola teve o time, enfim, quantas finalizações. Mas o jogador ou o próprio treinador poder visualizar as imagens, eu acho que esse é um diferencial muito bacana desse trabalho, né? E fazer uma reclamação até, né? Porque a gente que trabalha em rádio e aguarda a coletiva para fazer a coletiva ao vivo, às vezes demora um pouquinho. Sim. E aí, a gente já fala, não, é que o Guto recebe o material, recebe as imagens, então ele analisa antes de ir para a coletiva, para já ter os dados que o Maurício está passando para ele. Então demora um pouquinho até o ouvinte ficar ali na expectativa para ouvir o seu treinador, mas é por isso, porque o Guto acaba vendo essas imagens. E eu tenho até uma pergunta para o Maurício, Cris, se me permite, que ele falou sobre recuperar a bola no menor tempo possível. Tem um tempo máximo que vocês trabalham, ó, tem que recuperar a bola em X segundos, enfim, como é que é trabalhado isso? É, tem alguns tipos de treino, principalmente o Guto utiliza bastante, é cinco passes ou seis passes. O Guardiola também fala, eu acho, no livro dele sobre a questão dos cinco segundos de pressão. Aí o Guto trabalha mais ou menos com cinco passes. Aí no momento que o time fez o quinto passe ou o sexto passe, não adianta nós estarmos tentando pressionar, porque já no jargão do futebol já estourou a pressão. Então, nesse momento que aconteceu isso, é melhor você correr para trás e estar posicionado para começar uma fase defensiva, que é o que a gente chama. Então, esse trabalho que a gente chama de transição, que é esse momento. Perdeu a bola é a atitude dos jogadores que estão próximos de pressionar a bola. E aí o importante é falar que muitas vezes o jogador que pressiona a bola não é o que recupera. Quem recupera é o terceiro ou o quarto jogador que está se posicionando por trás para receber ou para interceptar um passe ou para essa bola vir mascada e cair no pé e a gente começar a jogar de novo. Pois é, doutor Saúl, o senhor que está no futebol há muitos anos, deve notar como essa tecnologia, ela auxilia os treinadores, a comissão técnica, enfim. O senhor, quando vai ali para o Vechero no intervalo, o senhor também se intera desses scouts ou deixa só para o Renato e para os jogadores? Não, não, a gente participa antes dos jogos, dos vídeos em relação aos adversários. Depois, na pré-eleção, a gente também tem todos esses dados, essas análises de desempenhos que o Maurício tem falado. Futebol hoje, né, Maurício, é uma ciência. Completamente, eu estou há 40 anos no futebol. 40 anos, doutor Saúl. 40 anos, né? Então, as... Já viveu muita coisa, né? As preleições dos treinadores hoje têm uma diferença muito grande em relação ao passado. Trabalhei com Minelli, com Spinoza, com grandes treinadores, né? Mas hoje, com todo esse acervo que eles fornecem, no Grêmio também tem o CDD, Centro de Dados Digitais, e tem os analistas também de desempenho, o Secone. Enfim, gente com muita qualidade, com muito estudo, que ajuda muito o treinador em relação ao adversário. Mas, dentro do campo, às vezes, a dinâmica é completamente diferente. O adversário também conhece bem a tua maneira de jogar. Então, às vezes, tu tem que, no intervalo, mostrar esses lances para o treinador, para que ele possa mostrar para o jogador os erros que possam estar cometendo, ou virtudes até, que estão cumprindo. Pois é, a gente já está recebendo aqui perguntas, várias perguntas dos nossos telespectadores. Tem uma para o doutor Saúl, Daniel Bandeira, do Partenon de Porto Alegre. E ele pergunta, dentre todos os nomes citados, qual seria a melhor opção para ser o distribuidor de jogadas rápidas? Aí, se daqui a pouco o Luan não puder jogar na quarta-feira. Quem que o senhor acha que seria a melhor opção? Não, nesse momento, o Arthur. Nesse momento, o Arthur. O Michel também tem essa característica de distribuidor, inclusive do passe longo, mas o Arthur é o jogador que mobiliza mais, se aproxima mais. Quando está o Luan, e quando tinha o Pedro Rocha, então, aquela jogada já estava organizada, né? Que falta que está fazendo o Pedro Rocha, né? O senhor acredita, então, que talvez a melhor opção, caso o Luan não possa jogar, seria adiantar o Arthur e aí colocar Jair, o senhor e o Michel? Eu espero que o Renato não esteja vendo o programa. O Renato tem essa mania, né? Quando a gente quer dar uma opinião, ele pega o apito aqui, então. A gente passa por isso nas coletivas. Doutor Saúl, eu tenho certeza que ele está acompanhando e vai levar a sua opinião em conta. É, vai pedir para mim, pô, é, para me ajudar lá, hein? Pois é, não, a Cris é que está ganhando. Pois é, eu acho que é uma boa solução, caso o Luan não possa jogar, mas a gente torce aí realmente para que o Luan esteja recuperado, assim como o Jeromel, como o Edilson, e que a gente tenha um grande jogo na quarta-feira, com certeza, com a arena lotada. Voltando a falar um pouquinho de Inter, mas, na verdade, quero fazer um gancho por vocês, porque o Inter parece que não vai precisar fazer muita força aí para voltar ao convívio dos grandes clubes brasileiros da Série A. Eu, pelo menos, já comecei a contagem regressiva. Mas, talvez, menos força que o halterofilista gaúcho Rodrigo Gonçalves, que vai representar o Brasil no Mundial da Mundialidade, lá em Las Vegas. A competição, ela está marcada para o mês de novembro, mas o atleta está se preparando desde agora para atingir a meta de levantamento de peso e levar o título. O atleta também tem o desafio de angariar recursos para custear a sua viagem aos Estados Unidos para competir. Confere aí. Duas vitórias consecutivas no Campeonato Sul-Americano de Halterofilismo foram o Passaporte de Rodrigo para o Mundial de Las Vegas, um currículo e tanto conquistado em apenas três anos de trajetória no esporte. Ele será o único a representar o Brasil no supino categoria Submaster, peso entre 90 e 100 quilos. Foram colocadas agora o total de oito barras, somando 180 quilos. Essa é a meta de levantamento de peso do Rodrigo no Campeonato Mundial em Las Vegas. E aí, Rodrigo, se preparando para chegar nesse patamar? Se preparando. Estamos trabalhando graduativo com a carga, né? Trabalhando com o step, sempre a gente não ter lesão. O importante dessa preparação é a lesão. Não tendo lesão, a gente consegue trabalhar graduativo, desenvolver um bom treino para que a gente consiga chegar ao objetivo, que é o 180 para o Mundial. Vamos lá, então. Além de peso, Rodrigo precisa levantar recursos para pagar as despesas como passagens aéreas, hospedagem e alimentação. O custo total da viagem é de 12 mil reais. Ele está fazendo uma campanha nas redes sociais e vendendo rifas nas academias onde treina para arrecadar parte do valor. O amigo Lucas comprou um bilhete. Eu conheço o Rodrigo há pouco mais de um ano e vejo o esforço dele em todos os treinos. Acho que ele tem tudo para nos representar bem nesse Mundial e merece nosso apoio. O esporte vem crescendo já há alguns anos, o alterofilismo, que é o powerlifting, o meu esporte. Só que ainda não tem muitos recursos, não tem muitos patrocínios. Quem quiser apoiar qualquer coisa é bem-vindo. E a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu juro que é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais TV Esportes para você. Então sai daí! Viu como foi rapidinho, eu disse? Estamos de volta com TV Esportes, que hoje está recebendo três convidados muito especiais. O diretor de futebol do Grêmio, o Saúl Bertschewski, também o coordenador de análise de desempenho da seleção e do internacional, Maurício Dulac, e ainda o radialista, jornalista da Rádio Guaíba, o Felipe Nabinger. Lembrando sempre que você também é nosso convidado a participar do TV Esportes por meio das nossas redes sociais. Tem várias mensagens aqui chegando pelo Facebook, Twitter, WhatsApp. Em seguidinha, eu vou ler elas aqui para os nossos convidados. Mas vamos abrir o bloco agora falando de um esporte milenar que finalmente se tornará Olímpico nos Jogos de Tóquio em 2020. O Karatê. Aqui no Brasil, a seleção gaúcha não está poupando esforços para estar no ápice do desempenho entre os dias 11 e 15 de outubro, quando a cidade baiana de Lauro de Freitas estará sediando o Campeonato Brasileiro da modalidade. Sete Karatecas vão representar o Rio Grande do Sul na final do Campeonato Brasileiro de Karatê. Um deles é o Jorge, de 28 anos, 11 vezes campeão estadual. Ele vai competir na categoria Comitê Acima de 84 Kilos. Para essa final, a gente está dando uma continuidade no trabalho que a gente iniciou ano passado, com toda a seleção gaúcha. Na final do Campeonato Brasileiro em São Paulo, 2016, eu fiquei em terceiro lugar. A partir de então, a gente decidiu dar uma continuidade bem forte, mais forte do que o ano passado, para obter um melhor resultado esse ano. Trabalho físico desde o início do ano, intenso, uma pré-temporada bem forte mesmo. E tem a Helena, que também já conquistou vários títulos estaduais. Ela vai concorrer na categoria até 54 Kilos. Eu tenho uma boa expectativa, porque é um trabalho que a gente vem construindo há anos. E agora eu estou no meu melhor. Você é muito jovem ainda, tem 16 anos. E agora que o Karatê tornou-se uma modalidade olímpica, isso te anima mais um pouco? Você tem algum sonho, ou quem sabe, um projeto de participar de uma Olimpíada? Eu tenho sonho, porque é o meu esporte. Então, todo praticante quer sempre ir para as Olimpíadas e participar do que tiver. Os dois treinam diariamente na sede do Teresópolis Tênis Clube, em Porto Alegre, com o técnico da seleção gaúcha de Karatê, o professor Javier. Está todo mundo treinando, todo mundo querendo, com o mesmo objetivo, que é tentar colocar o nome do Rio Grande do Sul no pódio. Além de preparação física e emocional, a equipe também precisa de recursos para a viagem. E conforme os campeonatos vão aumentando o nível técnico de dificuldade, eles também ficam mais caros, né? Viagens são mais longas, são mais longas, a gente tem que se preparar mais. A gente precisa de alimentação, preparo físico, transporte para cima e para baixo, ou equipamento. Então, é uma dificuldade. Mas, quando a gente quer alguma coisa, a gente faz por amor, certo? Mas, quando a gente quer, a gente consegue. E a gente conversava aqui no intervalo e fazemos várias perguntas aqui para o Maurício. Como é que é o trabalho dele na seleção brasileira? É muito parecido com a do Inter? O que muda? A gente sabe que o ambiente muda bastante, né, Maurício? Mas, o trabalho em si, ele é muito parecido com o que tu faz no Inter? Parecido, Cris. Na verdade, a ideia nessa volta para o Inter eu trouxe muitas coisas que eu tinha construído na seleção, né, na CBF. Então, veio tentando colocar muitas coisas que a gente faz no dia a dia lá da seleção, que é muito intenso, na verdade. Um período de preparação para dois jogos, são muitas reuniões, é uma análise que não é de um dia para o outro, é feita quase em três meses, de jogo para jogo. E aí eu trouxe esse trabalho todo, que, na verdade, já vinha sendo feito, né, mas com um pouco mais de intensidade hoje para o Inter. Na verdade, é a análise do adversário, né, que a gente faz e a análise da própria equipe. E a análise do adversário, desculpa te interromper, ainda é indo um olheiro para acompanhar em loco o adversário ou hoje é muito, assim, em termos com vídeos e com jogos do adversário? Essa é uma pergunta muito interessante, Cris. Como conceito nosso, tanto na seleção quanto no Inter, é importante que vá uma pessoa ver o jogo. Então, a gente acredita que é melhor ter uma pessoa vendo o jogo com... com o sentimento lá do campo. Sim, e com o seu olhar, né, e não com o olhar da TV, né. Exato. Então, principalmente porque a gente trabalha sempre com imagem aberta. E esse observador, ele consegue fazer algumas imagens, ou tirar uma foto, ou fazer alguns vídeos curtos, né, porque ele não pode ficar o tempo todo filmando o jogo. Então, são situações específicas que acontecem, e ele acha interessante, faz a imagem e traz, a gente faz essa análise, né. Mas o que tem de diferente no clube é essa análise de treino, que é o que a gente está apostando muito no Inter, que é essa nova concepção, que é analisar o treino e fazer as correções nesses jogadores no treino, de um treino para o outro. Que é um processo que a gente vem fazendo no Inter, que é todo treino é gravado, tem o Adilson, que é o analista, tem o Sef, que é o outro analista, eles gravam o treino e, em tempo real, eles já fazem, já coletam esses dados. E aí não é dado estatístico, é dado qualitativo. Qualitativo. Do comportamento do jogador em tal situação do treino. A gente separa em situações ofensivas e defensivas e correções. Então, a gente consegue já fazer esse trabalho quase que em tempo real e, se quiser, tu já consegue até ver, no momento do campo, uma situação. A gente tem trabalhado muito a correção desses movimentos dos jogadores, uma coisa que o Guto nos permite e cobra para que a gente faça e tem dado bastante certo no Inter. Eu me lembro de ti, Namor, isso da época do Inter, da tua outra passagem, quando o Tite era treinador do Inter. E como é que é agora trabalhar com ele na seleção brasileira? Eu já falei várias vezes aqui, vou dizer de novo, eu sou fã de carteirinha do Tite, acho ele uma pessoa diferenciada e um grande treinador. Eu imagino que para ti seja uma satisfação trabalhar com ele na seleção, porque a gente vê, né, doutor Saúl, o clima da seleção mudou totalmente, né? Parece que o brasileiro voltou a amar a seleção brasileira. O Tite conseguiu resgatar isso na gente, né? Como é que é estar lá perto do Tite e fazendo parte dessa campanha, que é vitoriosa, é claro, ainda tem muito pela frente, mas é uma campanha de eliminatórias incrível, né? É, na verdade, aquele começo, em 2008, né, que eu fazia essa função de analista, e ele era um cara que apostava muito na tecnologia. Não, ele tinha o princípio, né? Hoje ele está acima, ele já é um cara que utiliza muito, mas naquele princípio a gente construiu todo esse processo de análise, de vídeo, e ele é um cara que gosta muito de estudar, né? É detalhista, é um cara que vê jogos, é um cara que te cobra. Então, e uma coisa interessante foi que eu nunca perdi o contato com ele. Nem com ele, nem com o Kleber, que é o auxiliar, né? E a gente, mesmo ele estando em outros clubes, como ele passou, a gente sempre manteve o contato, fazia muita análise de copas, né? A gente fez 2010, fez 2014, reunia e via os jogos, e anotava muitas situações. E aí, essa saída dele para a seleção, para mim, foi muito bom, porque já tinha, mais ou menos, uma mecânica de trabalho que ele fazia. E tu foste chamado para a seleção pelo Dunga, né? Exato. O Dunga que te levou para a seleção brasileira. É, em 2015, quando eu fui convocado para fazer a Copa América, como observador, e aí surgiu o convite do Gilmar, na verdade, para montar um setor de análise de desempenho na CBF, porque não tinha, né? Normalmente eram pessoas que eram convocadas ou um contrato não diário, que não precisava estar todos os dias lá. E aí eu montei um setor de análise de desempenho lá, que hoje chama CPA, Centro de Pesquisa e Análise, foi o nome dado pelo Tite, para poder fazer todo esse controle de jogadores. É bastante interessante que a gente criou um banco de dados, né? Para uma convocação, como é feita uma convocação desde a categoria de base até a seleção principal. E aí é isso que eu estou comentando. Então, a gente está trazendo esse banco de dados, a gente vai colocar no Inter, o mesmo banco de dados que a CBF usa, que foi desenvolvido por mim, nós vamos colocar no Inter e com essa mesma questão, como é que é feita uma convocação, como é que é feita uma análise de um jogador para uma possível contratação. O Inter hoje tem um setor responsável por isso. Mas nós vamos conseguir fazer isso de uma forma que todos possam ter acesso. Que legal. Tem muita gente parabenizando aqui, Maurício, teu trabalho, falando que é um assunto realmente muito interessante, né? As pessoas têm muita curiosidade para saber como é que é a análise de desempenho. O Edegar Padilha, o Juliano Figueira Juca, está mandando os parabéns para o Maurício. Tem também os gremistas querendo saber um pouco mais do doutor Saúl, principalmente sobre o Luan, tem muita mensagem aqui. O José Lino Gouveia Pires, elogiando o programa. E, doutor Saúl, o senhor, conhecendo o Maurício agora, né? Até a gente estava brincando aqui antes. Conhecia de novo só, não. Conhecia de novo, sim, pessoalmente não. A gente falou um pouquinho antes, o senhor disse o quanto a tecnologia mudou no futebol. Sim, sim. Mas é bacana a gente ver essa evolução, não só na seleção brasileira, mas nos clubes também, né? E é um trabalho que vem sendo mais valorizado agora, não sei se o senhor concorda. Concordo. Porque faz muito tempo que tem, mas parece que antes as pessoas não sabiam que existia, né? Concordo, sim. Esse trabalho aí é um trabalho que realmente impressiona pela qualidade que se oferece aos dirigentes do futebol. Porque a competência deles permite que o treinador possa realmente fazer uma convocação de um jogador diante de tantas informações que eles trazem para o Tite, no caso, né? Por exemplo, de convocar o Tardelli. Mas como convocar o Tardelli? Sabe lá quantas informações o Tite já tinha através do Maurício ou seus assessores, através do desempenho dele. Porque o Tite não convoca jogador por convocar, pelo passado. Não, convoca é pelo desempenho. E esse desempenho são eles que fornecem. É verdade. A gente tem no Grêmio também grandes profissionais, o Exato Secone, que foi nosso colega da imprensa, inclusive, e tantos outros que fazem esse trabalho. O Rodrigo Weber está passando para essa área também, né? É verdade, o Rodrigo Weber. Também foi nosso colega de imprensa. É verdade, eu vejo como uma área realmente em expansão. Acho que o Grêmio Internacional tem um bem serviço de profissionais nessa área. Tanto na preparação física, na fisioterapia, como analista de desempenho. E isso aí que faz com que os dois sejam grandes, né? Sem dúvida. Agora, Cris, só uma dúvida, né? O doutor Saúl citou ali o Diego Tardelli, acho que o DULAC. Como é que está o desempenho do Tardelli lá na China? Porque a gente não consegue acompanhar muito dinheiro, né? Não, na verdade, é bem isso que acontece, entendeu? Então, o doutor Saúl falou muito bem. São muitos e muitos jogos para um treinador poder convocar. A decisão é do treinador, né? Claro. A ideia do analista é passar o máximo de informação para que o treinador possa tomar a decisão, né? Então, aí eu vou puxar um pouquinho antes, né? No momento que o Tite convocou o Paulinho, todo mundo... Ah, Gadarinho. Também, é verdade, Maurício. Todo mundo tomou um susto. Mas o Paulinho já tinha sido visto por muitos e muitos jogos. O Renato Augusto. É, o Renato ainda vinha sendo... Mas, de qualquer forma, também estava na China. E aí se tinha aquela preocupação, ah, vou convocar, mas está na China. Então, teve a preocupação, principalmente do Matheus, que é o filho do Tite, que é o auxiliar técnico, junto com o Clebinho, de ir até a China. A China, de acompanhar os jogos em loco, que a gente fala que é a grande diferença. A gente falou que é a diferença. De conversar com o Paulinho, de conversar com as pessoas que estavam em volta do Paulinho, para... A gente viu no vídeo, viu os jogos, achou que ele estava muito bem. Uma pessoa foi lá ver os jogos. E o caso do Arthur, né? A gente fala, ah, o Tite estava lá, viu o jogo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Mas o Tite já tinha conhecimento anteriores dele. Exato, era isso que eu ia dizer, com certeza. Já estava analisando há muito mais tempo o Arthur. A gente sabe que não é por uma partida que ele vai ser convocado, né? Enfim, quem conhece o trabalho, a gente está podendo conhecer um pouquinho mais o trabalho do Maurício como analista de desempenho, tanto no Inter quanto na seleção. Sabe que é todo um estudo, né? Para ter a convocação de um jogador. Não é simplesmente por um jogo que ele vai ser convocado, né? E tem um fator que é importante, é que mais de uma pessoa veja o jogador. Isso tanto para uma contratação, vamos pegar o exemplo do Inter, quanto para uma convocação, exemplo da seleção. Não é uma pessoa que vai determinar se o jogador vai ser contratado ou convocado. Precisa que mais pessoas vejam para que tenha informação e que haja o debate entre os profissionais. Porque um pode achar que é muito bom e o outro não acha que é muito bom. É um trabalho de comissão, realmente, de um grupo, né? Meninos, parece mentira. Infelizmente, está acabando o nosso programa, que é uma pena. Eu queria rapidamente fazer, agradecer primeiro a vocês, mas quero saber do doutor Saúl para finalizar, expectativa para a quarta-feira, doutor Saúl. Casa cheia, o senhor acha que vai ser um jogo que o Grêmio vai passar com uma certa tranquilidade ou vai ser muito encardido? Pênaltis não, né, doutor Saúl? Quero aproveitar a audiência do teu programa e fazer uma convocação à torcida do Grêmio. Faça. Compareça em massa, que acredite, porque Libertadores da América o Grêmio sabe jogar, o Grêmio tem história. Eu acredito que o Grêmio realmente vai encontrar um adversário muito difícil pelo trabalho que o Jair Ventura vem fazendo. É uma equipe muito boa, nós temos acompanhado todos os jogos do Botafogo, mas eu acredito que o fator local vai ser o diferencial. Ou seja, o torcedor vai fazer a diferença na quarta-feira na Arena, tem que ir lá e comparecer. Maurício, muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, foi um prazer te ter aqui e conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho muito bacana, importante que tu desempenha, tanto no Inter quanto na Seleção. Muito obrigado, foi um prazer meu estar aqui com vocês todos, com o Dr. Saúl, com o Felipe, agradeço mesmo. A Binger, muito obrigada por dividir comigo essa tarefa no programa de hoje, parabéns também pelo teu trabalho na Rádio Guaíba e volte mais vezes. Olha, eu que agradeço, voltarei sempre chamado, porque também gosto muito do trabalho que vocês vêm desempenhando aqui nesse espaço e estamos aí para acompanhar tanto o Grêmio, agora com essa importante decisão, quanto o Internacional, aí vai ser longe de casa, vai ser lá em Caruaru, dando sequência e nessa caminhada que tu citaste, né? Faltam poucos jogos, faltam seis vitórias, quem sabe mais uma contra o Náutico. Valeu, meninos, muito obrigada. A gente fica por aqui, mas segunda-feira que vem tem mais, 8h15, eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau. 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 Tchau.